Aí galerinha, a casinha nossa aí ó, que na Espanha Café, ali tá o galpão de secador né, que faz o processo do café Lá as lavouras tudo por cima do secador aí, os meninos tá apanhando lá, eu já desci, que eu vou embora Ali pessoal, se vocês verem ali ó, tem duas caixas de abelha, olha lá, duas caixinhas de abelha Elas não é o suficiente pra priorizar o café aqui pessoal, esse que é que eu ponho ó, tá muito perto da lavoura e do secador Olha, da área de serviço né, olha lá, eu puxei o zoom, fica um pouco embaçado, mas vocês possam ver, olha lá, tá lá a caixinha de abelha Duas caixinhas, eu vou dar uma dica pra eles aqui sabe, olha lá a caixinha viu, olha, muito longe né, vou puxar de novo ó Olha lá, as caixinhas Então pessoal, aqui deu muita flor, muita flor mesmo, mas não vingou muito café, eu tô aqui ajudando a colher E eu dei a dica aí pra pôr muita abelha aqui, que é uma área muito boa, tem muita plantação de horta E eles não é de bater veneno pessoal, é muito bacana esse lugar, olha, lavoura tudo em volta Aqui ó, tudo em plantação de horta, alface, almeirão, mandioca, isso tudo dá uma florzinha bacana, principalmente o almeirão E aqui é a casinha que nós estamos ficando, que ele fez pra nós aqui ficar na colheita de café Então eu vou estar mostrando aqui pra vocês pessoal, olha, aqui tá a moita de banana Olha aqui ó, trabalhamos aqui, é que a motinha minha tá aí, tá vazando um pouco de óleo no motor Mas eu vou ter que arrumar Ela tá muito surrada Aqui pessoal, tem uma represa, olha, tem uma represa muito bacana Olha lá, mais lavoura de café, isso tudo aí pra nós escolher pessoal Agora tá fazendo frio, então não posso mexer com mel, então nós vamos mexer com a lavoura de café Ali pessoal, tá vendo aquelas, aquelas árvores ali por pasta fora Aquilo é abacate, pensa na florada que aquilo ali a abelha adora É muito top mesmo E eu dei uma dica pra eles pessoal É pôr as abelhas ali ó, no final do abacateiro É uma grota, aquela capoeirinha é a nascente, olha, no alto Não tem, é uma grota E nasce a água naquela capoeira E é o que abastece toda essa lagoa E mais essas casas pra ir abaixo, ó Tá vendo? Olha, mais lavoura, tem eucalipto E ninguém aqui pessoal, não tem criação de abelha E só tem esse colega meu aí, né Que tá com as duas caixinhas E eu vou tentar fazer ele ter mesmo umas 20 caixas aqui Lá no alto, tá lá, é um eucalipale muito grande Então ele tá perdendo muita florada aí pelas abelhas Principalmente pro café pessoal Que dá muita flor Até o Tiago Nuno, uma vez eu mandei o vídeo da florada daquela lavoura lá Branquinha de flor E ele ficou até bobo de ver o tanto de flor que deu aquela lavoura E o café muito pouco Eu quero tá no próximo vídeo aí, pessoal Mostrar pra vocês aí O café que tem nela lá Eu, meus amigos tá tudo lá colhendo o café E eu desci que eu vou embora Pra casa é bem distante E aqui é a nossa casinha, ó Onde nós ficamos As cadeiras de todo mundo ficar Olha pra você ver Fogão Aí, ó Geladeira Óleo Compra O patrão nosso aqui é Top demais Tudo isso aí forneceu pra nós Tem uma cervejinha aí Que a galera que gosta toma Fogão As vazias aí As mesas Olha aí que área, pessoal Isso aqui é a área de Fazer as refeições Aí, ó Covinha aí, ó Que sobrou de ontem, né Então tá tudo aí, ó Os armários aí Tudo cheio Graças a Deus E aqui, ó Olha só, pessoal Ele fez essa casa aqui, pessoal Simplesmente pra nós Olha pra você ver Os quartos Meu Que quarto com duas câmeras Aqui tem mais outro quarto Provavelmente tá fechado Tá fechado Aqui é o meu Tem um colega meu Que é meio bagunçado Aqui é a minha cama Aqui é o caderno de anotação Dos cafés, ó Aqui nós nota Aqui meu nome É os cafés que eu apanhei Essa semana, pessoal, ó Cada número desse É um dia que eu colhi café, ó 14, 18, 13, 10 Olha os outros colegas 9, 8, 6 Eu já anotei o meu de hoje Que eu parei mais cedo Foi 10 Olha lá O outro lá Apanhou 9, 2, 7 Aí, ó Eu tô apanhando mais Que todo mundo aí Mas é isso aí, pessoal Aqui tem outro quarto E nós estamos aí Quando nós para de colher o melzinho Nós vamos colher o cafezinho Que as abelhas Prolizou a florada, né Eu não consigo falar bem direitinho Mas dá pra vocês entenderem Portando aqui fora, pessoal Ali, roça de milho Ali, aquela Verdinho pro bar Da roça de milho É horta de couve Pra cima Mais horta de milho E tudo milho É especial, pessoal Que as abelhas Podem buscar Que não faz mal Igual o milho transgênico Milho transgênico Que as abelhas Não gostam muito Esse aqui é um milho doce Que eles plantam Pra vender em Seasa Então, pessoal É isso aí Que eu quis mostrar pra vocês Aí Da meu dia a dia Da rotina Da produção De café Beleza Fique com Deus E até o próximo vídeo Pra vocês Valeu, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau